E aí, tudo bem com você? Hoje a gente tá fazendo essa live aqui pra mostrar pra vocês os novos recursos que entraram na ferramenta de ontem pra hoje. Esses novos recursos são voltados pra quem já tem um pouco mais de experiência com criação de sites, mas a gente vai detalhar certinho como que você mexe em cada recurso em vídeos futuros pra todo mundo poder ter uma noção do que que eles fazem, tá certo? Mas hoje eu vou te mostrar quais são esses recursos e aonde que você encontra eles. Eu vou colocar aqui a tela do meu computador e eu vou mostrar pra vocês aonde vocês vão encontrar esses novos recursos, ok? Vamos lá? Então eu tô aqui na tela do meu computador, né? Eu tô aqui com a nossa conta de treinamento e eu vou entrar aqui nas configurações do site, na tela inicial do seu app. Tem aqui um botão azul configurações, né? Em cada site você tem esse botão azul, você vai clicar nele. A princípio, aqui tá normal, é o de sempre. As novas configurações estão lá embaixo, você vai ter que descer a tela e aqui você vai ver. Primeira opção, ela é bem simples, bem objetiva. Se você tem o plano recrutador ou top leader, você tem a opção de desativar a marca na lateral do site. Ou seja, você clicando aqui, você pode colocar sim pra ela aparecer, aí ela vai aparecer na lateral do site. E agora, quem é do plano recrutador e do plano top leader pode ter a opção de desativar essa marca ou deixar ela pra cada um dos seus sites. Então, você pode ter um site em que a marca aparece e você pode ter um site em que a marca não aparece. E aqui embaixo, a gente tem a opção de sitemap e robots. Quando você coloca aqui na opção sim, ele vai te dar um campo pra você editar o conteúdo do sitemap. E aqui, quem dá uma dica, use www.xml-sitemaps.com para gerar seu sitemap. O sitemap é um arquivo no qual é possível listar as páginas do seu site para informar os motores de busca, como o Google e o Bing, sobre a organização do conteúdo do seu site. Os rastreadores desses mecanismos de pesquisa leem o arquivo sitemap para rastrear seu site de maneira mais inteligente. Ou seja, o arquivo do sitemap pode ser usado pra ajudar o seu site a ter uma posição melhor no Google e nos outros motores de busca. Mas assim, a gente recomenda que você edite isso aqui só se você tiver conhecimento sobre. Se você ainda for um usuário que é leigo nesse assunto, que não tem muito conhecimento, é melhor não mexer, pois isso pode afetar justamente a sua posição no Google. E a outra funcionalidade que nós temos aqui embaixo é o arquivo robots, que você também pode personalizar agora. Aqui mesmo ele já dá um alerta falando que requer conhecimento avançado. Esse conteúdo do robots, ele é um arquivo que funciona como um filtro para os robôs do site de busca. E ele permite que quem cria o site controle permissões de acesso a determinadas páginas ou pastas do site. Ou seja, com esse arquivo você pode bloquear que o Google, o Bing e outros motores de busca possam indexar certas páginas do seu site. Vamos supor que você tem uma página com conteúdo restrito e que você não quer que apareça no Google. Você pode usar esse arquivo robots para esconder essas páginas e aí o Google só vai mostrar o conteúdo que você quiser. Entendeu? Mas para personalizar esse arquivo também requer conhecimento avançado. E eu vou detalhar um pouco mais cada funcionalidade num novo vídeo. Para cada uma delas eu vou fazer um vídeo, vou detalhar um pouquinho mais e falar sobre cada uma. Então é isso aí pessoal, é assim que você vai encontrar as novas configurações no painel do Recrutador MMN. A gente tem uma nova configuração que é para você que tem um domínio próprio. E a possibilidade de adquirir um certificado digital gratuito com a instalação por R$ 57,00 para cada um dos seus sites. O certificado digital permite que você tenha um ambiente seguro no seu site. E isso ajuda a passar mais confiança para os seus usuários e também no seu posicionamento no Google. Tá certo? Isso está disponível para todos os planos. Basta você ter um domínio próprio. E se você quiser mais informações, você pode entrar em contato com o nosso suporte diretamente. Eu vou detalhar mais sobre isso em um outro vídeo. Vou fazer um vídeo só falando sobre esse certificado digital, tá certo? Mas se você que tiver interesse, você já pode entrar em contato hoje e solicitar para o seu site, tá bom? Então é isso aí. Espero que tenham gostado da live. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!